Bora cuidar rapaziada, vamos cuidar no bairrozinho de dois aqui no interior As panelinhas aí Que é o barra de gato ali Quem é do nordeste sabe o que é isso aqui Pai eu quero lavar meus pés Aqui ó Foguinho aí Fazendo um bairrozinho ó Daqui a pouco o bairrozinho tá do jeito O meninão aí ó Os gatinho ó Ó o gato ó É bonitinho Eu trago a mãe dele lá É bonitinho É bonitinho Gatinho né Tá bom amigo Tá bom A mãe dele chegou A mãe dos gatos Ó a churrei ó Ó oi ó Tão com fome Deixa aí Porque a mãe dos gatos Tão com fome Tá vendo aí O bairrozinho tá do jeito ó Daqui a pouco vamos comer com ovo Olha, 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 olha Beleza? Deixa lá um Falou